Pega! 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 É normal! Faz parte do carro! É normal! Bem malta, vamos já aqui para mais um vídeo! Olha para isto! O carro velho é logo da qualidade! Comecei a jogar soar no ar condicionado! A GoPro sofre um bocado mais que o vento! Mas faz parte dos meus amigos! Bem! Vocês já estão a ver com o que é que vamos andar hoje! É um repetente do nosso canal! O nosso amigo Joca! Já vieste cá quantas vezes? Já perdi a conta! Quer dizer, uma coisa é certa! Foi sempre com o Renault 5! O 11 Turbo! GT Turbo! O TL! O GTR! E o 11 Turbo! Agora temos aqui! Podemos já dizer em tom de brincadeira! Temos a Saga do Joca! Isto é uma Saga! E pela primeira vez temos um Saga! Um Saga! Então o que é que temos aqui? Hoje vamos andar aqui em mais um Renault feito pelo Joca! E mais uma turbina feita pelo Joca! Estou já a revelar que isto é uma turbina! Mas desta vez! Numa coisa completamente digamos fora do normal! Um Renault 5! TL Saga! A gente tinha feito um TL básico! Este é o Full Extras! Este é um Saga! Basicamente é a mesma coisa! Eles na altura é que faziam os modelos à parte! Saga! O jeans! O Flash! Tinham vários modelos! Este é um Saga! Este é um Saga! Portanto! Vocês vão ficar por aí! Vamos dar uma voltinha aqui nesta turbina! Lembrando! É um Renault 5 Saga! Com motor GT Turbo! 11 Turbo! 11 Turbo! Este não é só... 11 Turbo faz 1! 11 Turbo faz 1! Está! Quem montou vai-me corrigir agora o vídeo todo! E... Mas mantemos! As jantes pequeninas! A roda pequenina! Olha! Este é um peitaço! E pronto! Vocês já estão a ver! Este carro é daqueles que anda para cacete! Low profile! Low profile! Ninguém topa este lobo em pele de gordeiro! Portanto vá! Fiquem por aí! Subscrevam já! Pode deixar também na descrição aqui as redes do Joca! O Joca faz estes carros já de olhos fechados! E pronto! Vamos andar de... Saga! 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 Saga do Joca! Vixe, é maluco! Isto empurra para a frente! Esta inclinação parece ao barco do amor! Yeah! Aleiça, poé! Yeah! Top, top, top! Bora lá! Congregado! Poderá Lives Martí Noir! Esfazendo! Es de Julio! Esfazendo! Close! oya! Euirante! DeVEir텀! Esse acabou! А, mas... Clearly dooso, 在 Baalie Tint. A menys Leader! Então malta, como a gente tinha dado aqui na introdução, choca, 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 obrigado por mais uma vez, o choca está sempre disponível aqui, é tranquilo, já está habituado, e também me ajuda a mim, bracinho de fora, vamos dar barra larga agora, ah patrão, já está aí o bom tempo, está aí o solinho, já podemos filmar estas coisinhas assim de braço de fora, se bem que peço desculpa se tiver um bocadinho mais de ruído, mas aqui a gente é mesmo old school, é GoPro no vidro, sem planos, sem nada, e ai tirar água do poço, sem planos, sem roteiro, sem nada, mostrar os carros, mostrar as máquinas, mostrar as preparações, sem nada como combinado, esta foi, pá, estou a sair do trabalho, o choca também, arrancamos para o nosso escritório, bora, está feita a conversa, vamos andar de Renault 5 saca, então choca, diz-me uma coisa, como é que este carro apareceu, o Renault 5 primeiro, depois já vamos ao motor, o Renault 5 apareceu em função do motor, ah foi, primeiro que tiveste o motor foi, pronto, então partimos do, ao contrário, então, onde é que tu foste pescar o motor que está neste carro, pá, isto foi um 11-tour que veio perto de Chaves, de lá de onde veio o carro, sem documentos, há muito tempo, questões de partilhas, salvo erro, algo do género, daqueles não vendem, não vendem, não, venderam um amigo meu que não sabia que tinha os documentos nesse estádio, então ficou lá para peças, e não fez nada, na altura que é para vender e não vende, e depois fica a morrer, entretanto, fui lá mais multi-utiférias, vimos o carro, falamos para o rapaz, e compramos o carro, pá, olha, dá para aproveitar motor, dá para aproveitar interiores, dá para... Não dá a ver as matrículas, não dá a ver as matrículas, e então, o que é que a gente pensou, pá, olha, sei se a gente fizesse outro TL, outro TL, pronto, então vendemos aquilo que precisámos do 11, ficamos com a mecânica, em vez de estar a fazer dinheiro na mecânica, pá, não, vamos fazer o TL, e fomos buscar, então, este é leva, tirá algo do curso, fomos buscar este Saga, é, estava todo original, estava todo original, pá, um bocadinho, isto devia ser caro de alguma quinta, uma coisa qualquer, tinha muita lama, pá, precisava de uns mimitos, e então fomos lá buscar um domingo de manhã, arrancamos, fomos lá a buscar, e vai de mecânica KD, ok, a mecânica KD, ok, a mecânica estava no 11, sim, exatamente, estava original, estava completamente original, e aqui continua original também, pois só que neste carro, estamos a falar de Jante 13, certo, com 175, 155, eu já estava a dizer que é 155, pois é que vocês estão a ver mal, olha aqui, olha a barcaça do amor, se a gente tiver assim, um angulozinho já, jeitoso, e acelerarmos, as rodas, começam logo a patinar, e o ponteiro, típico carro velho, vai com, olha por isto, e atenção, eu não estou a levar isto ao nó, não estou a esmifrar, e o carro manda-se aqui para a frente, é uma mecânica de um 11, que é uma beleza, de um 11 fase 1, de 105 KV, este é o de 105 KV, então, tu que já conheces estas mecânicas, qual é a cavalagem delas ao longo dos anos, mais ou menos? no 11 começa 105 KV e 115 KV, no 11 ou no 9, e depois no jeitador começa em 115 e 120, este era um 11 de 85, é 105 KV, ok, está completamente original, à exceção do raiador de água que decide meter um alumínio de máxima, dupla capacidade, meu, isto não trava a mim, é que? não, não, isto não trava mesmo, não, tio meu, eu não estava a querer travar a fundo, como para ele não fazer, mas não trava mesmo, isto tem que, tem uns CDs a fazer de discos, não é? é, basicamente, olha, estás a tocar, não meteste no silêncio, só desliguei um, pá, são os discos normais do carro, pá, era para meter na altura, discos ventilados, mas tinha que trocar as antes, na pista sair, e decidi deixar o original, sim, tem travagenzinha toda original, suspensãozinha também original, mas isto não tem lag nenhum, parece um atmosférico com força, pelo menos neste regime que estou a carregar, não sinto assim lag nenhum, olha lá, o turbo é o original? é o original, foi reparado, porque ele estava preso, o carro esteve parado muito tempo, pois é, o carro em si, o 11, tendo as matrículas, achas que era possível recuperar, ou, já tinha ferrugem? já, já tinha muitos pontos, era possível recuperar, mas já tinha muitos pontos, já estava ali um pouco cansado, por mais que eu quisesse recuperar, já não dava mesmo, por causa das matrículas, o que é uma pena abater um carro desses, e mais vale, às vezes, sacrificar um carro desses, fazendo este tipo de alterações, não é? porque também estava parado numa quinta, e assim aproveitou-se um carro e uma mecânica. Juntou-se, juntou-se um morto, a um morto, isto também era morto, só não acharava mal, metes lá a mecânica, ficou, ficou esperto. Há alterações fora, padrão, digamos, meteste o radiador de água? Radiador de alumínio, dupla capacidade, o turo foi reparado, já tem o módulo de ignição do fase 2, que era diferente, era uma das coisas que alterava também, e basicamente, está-se topo. Depois, aquela revisão normal, não é? Retentões de cambota, bomba de água, umas coisinhas banais que se tem que fazer num carro que está parado muito tempo. Isto é um carro que a malta pode apertar com eles, ou é um carro muito minucioso? Estante-se, toque, pá, não há problema. É, não é? Olha o calor que está, a temperatura anda agora aí, e não vai subir daí. Isto é o normal dele? Estamos a filmar com um pé de 30 graus. Sim, com bastante calor. O radiador deste, eu aconselho sempre, pá, porque é bom. Este carro, estes motores, vá, tem a fórmula de queimar muitas juntas. Aliás, a malta até faz essa piada, que é, os Renaults que queimam muitas juntas de cabeça. Isto é a piada, a gente tinha aqui, agora, mais de 4 horas de debate sobre isto, que isto não é bem assim como é óbvio. É, não é? A malta antigamente é que chegava ao varão do turbo, pegava no pé de cabra, dobra, dá a pressão. Claro, queimar juntas, não é? Mas se deres pressão, se meteres uns giglas, se afinares como deve ser, pá, as coisas ficam bem. Hoje em dia já não vejo carros a queimar juntas de cabeça como vejo antigamente. Dois? O maluco. Mas a malta não tem a noção, pá, e o jockey já teve essa experiência de ir num carro destes, a dizer Saga, tampões. Isto é tampões, não é? Isto é tampões. Aqueles tampões e apanhar um carrinho de porreiro e puxar e eles porra. Ficarem admirados. Mas caralho de Saga, Saga é aquilo. Porque isto fica eficiente, olha, segunda. Olha para isto. Ai, que nice, que nice. Dá mesmo vontade de fazer uma coisinha destas. Não podemos esticar nas curvas, que o pneu 155 não o permite. Nem a gente vai querer estagar aqui a Saga dos Jokas. Isto não, a minha Saga. Mas isto é uma brincadeirazinha. Espetacular. Claro, tu este carro fizeste para aproveitares a mecânica e fazeres o teu trabalho, mas ele está à venda ou vai estar à venda? Não, ele está à venda já. Neste momento está à venda. Não sei quando é que vou lançar o vídeo, mas quando lançar o vídeo, se ainda estiver à venda, vai estar na descrição. Ele está à venda. Aproveitei, em vez de vender a mecânica em separado, que também fazia o dinheiro que eu queria. Claro, claro. E quem quiser uma coisinha já feita, não tem que se chatear com nada. Chega, já está feito. Tem aqui um Slipper bacaninho com margem de progressão. Lembrando, este carro não tem uma linha, não tem uma dump valve, não tem um intercooler. Não tem pressão. Não tem pressão, não ouvem espirrar. Vou pressar a fundo, tira a pé, não há destusto, não há nada. Tem aqui muita margem para tirar um suminho ou para divertir baixo. Tem aqui um Slipper, uma linha de escape que já mudou o carro. O escape já melhora, um bocadinho mais pressão de turno já melhora, um giglas vai melhorar. Mas eu decidi, este, o outro já vinha com mais pedigree. Sim, sim. E este eu decidi, deixá-lo mesmo stop. Que é a piada, tu ires numa autostrada, por exemplo, pisas quinta e isto começa a fazer a velocidade. Claro, é que tanto, tanto de semáforo para semáforo ou de rotunda para rotunda, este carro é um carro que sai bem de primeira a segunda, sai que é um fininho. Como mesmo numa autostrada, a 160 a carregar, ele é carro que manda-se para os 200 e tal na boa. Pá, haja o coração depois para aguentar a pressão. Para aguentá-lo e para travar quando é preciso. Com calma, para travar é que é com muita calma. Mas olha, este carro, tu tens anunciado ele para que valores? Para a malta que estiver interessada, qual é a base que a gente tem? Ele está anunciado entre 3, 6,5, está dentro destes valores. Dentro destes valores. Obviamente que é negociável com a pessoa e no local, não é? E não por… qual é o mínimo? Não, a pessoa vem ver, gosta, gosta, a gente negocia e chegamos a um consenso. Quer dizer, agora a malta já tem uma base que tem um videozinho dele a andar, dele a portar-se como deve ser. No verão, com calor e está aqui tudo controladíssimo. Tranquilo. E atenção, tu já vais sendo conhecido por os gays do GT Turbos e destas mecânicas. Também por ter vindo aqui ao canal, já te agradeço porque já tive negócios que vieram por ter vindo aqui ao canal. A malta já vai vendo todos os carros que eu jogo atrás aqui e está tudo fino a flor. O meu novo turbo foi a partir daqui que me contactaram. Agora há duas semanas recebi um 11 Turbo para Edu Algarve porque viu o 11 Turbo vermelho que eu trouxe aqui. Sim, 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 sim. Isto é o que eu digo às vezes a malta para filmar carros. O 9 Turbo é sempre bom. Este conteúdo é bom para toda a gente. Digam-me lá quem é que perde aqui. Eu ganho um vídeo. É sempre bacana. Tu ganhas uma projeção bacana, a malta vai ver se tiver um carro deste, quiser fazer uma coisa destas, quiser comprar um já feito, está aqui. A malta que está a ver conhece um mecânico, conhece um projeto, conhece uma hipótese de fazer num carro dele, conhece problemas que um tem enquanto não tem soluções. aqui é Win-Win. Oh, ainda é nesta coisinha assim. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto a ser da niscavante. Que louco. Olha, tu este carro... Deixas-te a travar com calma, com tempo. Com tempo. Tu este carro, dás o projeto como concluído ou ainda vais fazendo alguma coisa tipo... Olha, se não vender já vou fazer ainda isto, vou fazer ainda aquilo. Se não vender entretanto sou capaz de meter uma linha de escape, fazer uma linha de escape para aqui, vou meter uma linha de escape já feita do GT Turbo por exemplo. Mas do resto está praticamente terminado. Olha, e uma curiosidade agora minha. Imagina, comprar este carro e convertê-lo a GT Turbo, isto é, para-choques, frente e trás... O que é que a gente teria que comprar para aqui para torná-lo um fake GT Turbo? Básicamente os kits de... Para-choques da frente, para-choques trás, embaladeiras... Quadrante... Quadrante... As abas por cima das rodas... As abas... As abas, sim... Hoje em dia já há kits completos de eça à venda em fibra... E ficas praticamente com um fake GT Turbo. Com um fake GT Turbo. Tens ideia de valores que se gastava a fazer numa brincadeira dessas? A comprar os plásticos todos... É por alto, uma coisa que já tenhas tido mais ou menos experiência... Viver preços na neta ou uma coisa assim... Mas se calhar um kit de plásticos completo, se calhar já anda na ordem dos 1000€... Talvez mais coisa menos coisa... Ou seja, a gente a comprar aqui o carro a 3 e pouco, querendo gastar mais 1000€ para ficar com um fake GT Turbo, fica com um GT Turbo completo! Quase... Sim... Falta-te o interior... Falta-te... Este traseiro... Mas esteticamente sim... Esteticamente já ficamos aqui... Um elerón, uma grelha... Mas sim... Pode andar dentro desses valores mais coisa menos coisa... Top... Às vezes também arranjas já usado... A preços acessíveis... O motor já tem caraças... A piada... A piada já tem... Está mais que aprovado... Já está farto de andar... Sim... O Joca estava aqui a contar sem câmara... Mas eu sou um ximpo de caraças... Deu um tal tal no G40... Que eu gosto tanto do G40... Mas apanhou um G40... Yeah... O homem pensava que era o Saga... Ele levou com a Saga do Joca... Acontece a todos... Acontece, acontece... Também não sei se o G40 estava bom ou se não estava... Não interessa... Isso não interessa... Já dizia ao velho Cota no autódromo do Estoril... Não tem põe... Não tem põe... Não tem põe... E foi o rapaz que até mandou o vídeo sem querer... Que ele ia filmar o carro dele... E mandou depois o vídeo... Viu o carro à venda na internet... E mandou-me o vídeo... Vai dizer... O que é que isso tem... 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 Tem a Saga do Joca... Olha... Este quadrante está a marcar certo... 48.000? Não... O daqui está em casa... Para meter fundo... Estavam um pouco queimados... Este carro tem aproximadamente 74.000 Km... 74.000 Km... E a mecânica tinha quanto? A mecânica tem 110.000 Km... Não é nada... Tudo aqui está funcional... Sofagem... Rádio... Escovas... Funciona tudo... Tudo funcional... O quadrante não era este... Nem o outro... Que é parecido com esse... Que o de origem não tem contratações... Não tem temperatura de água... Ok... Está bem... E então... O de origem estou a tentar fazer um parecido com este... Aproveitando os Km originais do carro... Sim sim... Para depois... Quando voltares aqui a montar... Ficará tudo certinho... Este interior é mesmo do... Ah... Este interior... Estes bancos são do 5GTR... Ok... Este tem aqui umas abazinhas... Um bocado já mais... Jeitosas... Os de origem... São... E está giro... Feito aqui pelo... Pelo amigo Joca... Tem sempre esta... Esta piada... O gajo... O gajo tem jeito para estes carrinhos... Vou... Vou fazendo... Dizem... 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 Uma área mecânica... Também fazes tudo... Mediante o tempo sim... Claro... Claro... Lembrando... O CR7 dos Renault 5... Não faz isto full time... Não... É fácil ao sábado... É como eu... E os projetos vão... É como eu e o YouTube... Também é só o sábado lá... Só... Só assim... Clientes assim... Mais antigos... É que dá para vir durante a semana... O jogo já está habituado... Ou ao sítio... Ou ao tempo que a gente mora... Sim... Dá para coordenar... Dá sim... Dá para coordenar... E torna tudo muito mais... Mais simples... São cenas que eu faço ao sábado... E as coisas demoram algum tempo... Vai-se fazendo... Vai-se fazendo... Vai-se fazendo... E fica top... Olha... Eu despeço-me... Com uma segundazinha... Fiquem bem... Um grande abraço... Pá... Olha... E um grande a gás... Olha para isto... Maravilha... Que é grande a pinta ao jogo... É o mal de filmar estes carros velhos... Só tem o CA... É o que é... Não... Só temos o VL... Sabe o que é o VL? Não o VL... É o vento lateral... Não... Eu digo o CA que é corrente de ar... É corrente de ar... Vai volta... Fica bem... Obrigadão por assistirem... Obrigadão aqui ao Joca... Para mais um carrinho... Sempre que ele tiver... Coisas jeitosas... Sim... Eu trago... A gente traz para... Para filmar... E é sempre mais um conteúdo... Bacadinho... Um grande abraço... E um grande a gás... Então malta... Devido à alterização do Joca... Vamos só dar aqui um... Um arranquezinho... Mediante o possível... Não é fácil meter a ptc no choco... Com o 155... Vão para ele... Vão para ele... Não há maneira... Nem o arranque final... A saga se nega... A saga se nega... Está bacana... Não é malta... Agora está feito... Entregar o carro ao dono... Não tem mais o que fazer... Vê-se mesmo que não trava nada... Eu estava lá atrás... Faz movida para ele... É esse mesmo... Só anda... Só anda... Começa a travar ali... Para aqui... É...